o salve salve rapaziada mais um vídeo só começando rapaziada hoje que nem se está olhando aqui ou tá ficando arrumadinho as coisas aí comprei esse suporte aqui né para pendurar as ferramentas mano é meus vídeos eu tô achando que tá muito forte mano e eu falei mano vamos fazer uma organização aqui simples tá ligado aqui chave de bike você tá ligado que no máximo até 17 tá ligado rapaziada para ficar mexendo fiz uma pré-regulagem aqui ó montei certinho aqui ó coloquei algumas coisinhas ali comprei até uma luva mano para mexer também mano ultimamente eu tô usando a luva mano depois que eu cortei a mão mano mexendo na ferramenta é mexendo na bike de um cliente mano acabou que eu fiquei meio pai dessas ideias mas vamos focar no vídeo de hoje no vídeo de hoje que ele vai tá fazendo rapaziada vai tá colocando alarme na bike alarme na bike mano como mas se você colocar alarme na bike e os cara vai roubar mano tipo não vai travar calma calma que eu vou explicar geralmente mano quando você vai no mercado você sempre deixa a bike na sua vista certo claro e você sempre fica olhando para trás e se alguém mexer na sua bike o alarme ele vai disparar e você vai saber que tem alguém mexendo na sua bike você já vai diretamente lá certo então eu comprei um alarme na internet na minha express comprei um alarme muito top mano e eu achei muito louco esse alarme só se liga vou tá mostrando aqui para vocês o alarme o alarme é esse a gasolina da a motorizada que tava aqui ó derramou agora que eu vi ó tá aqui o alarme esse daqui que é o alarme vou tá tirando ele da caixinha aqui vamos ver que que ele veio né alarme de cara veio uma chavinha né veio uma chavinha isso daqui com certeza deve ser para soltar alguma coisa aqui é onde que aperta o alarme meus enfoca-gato para prender geralmente vou colocar uns enfoca-gato mais grosso né porque você tá ligado rapaziada você compra um negócio e se você mostrar tem o risco de quebrar isso daqui eu acho que é 3M daqui é um suporte o alarme é esse daqui rapaziada ele é bem grandão né se vocês analisar olha ele perto do controle geralmente os cara coloca tipo pequenininho né mano a central é de grande volume né então eu achei muito grande mas o que manda é o controle né então eu já liguei ele aqui né ele você tem que destacar isso daqui rapaziada que aqui é a bateria dele mano então vamos ir lá ó aqui ó ó aqui ó ó ó ó ó ele apitou aqui ó ó ó ó ó só se diga ó agora agora vai continuar ela ó Não, ele não disparou Deixa eu voltar aqui, ó Que ele tem um segredinho aqui, mano Agora sim Ó Bloqueado, ó Ó, ele disparou Ó Tá vendo? O bicho é escandaloso, hein, mano Então ele tem um segredinho Então é isso daqui Também ele tem outro som, mano Deixa eu ver se eu acho o som de alarme aqui mesmo Esse daqui é o mais top, eu achei Então Vou deixar ele desbloqueado, né Tá desbloqueado Aqui eu posso mexer a bike, porque ele não vai pintar, né Deixa eu acertar minha bike Acertei minha bike, certo? Deixa eu filmar na zero pra vocês verem Bloqueei Tá bloqueado Ó Ele apitou a primeira vez Agora ele vai disparar, ó Mano, é muito top, mano Muito top O que vocês acham? Então eu vou estar escondendo um alarme aqui, mano Depois eu configuro algum toque Salvo Deixa eu ver se salvou esse daqui, ó Depois eu procuro salvar, né? Certinho, ó Nossa, é muito top Aí, achou, ó Aí, ó Da hora, né, rapaziada Então Vamos deixar aqui, né Agora eu vou mostrar pra vocês a marca, né, mano O pessoal Vai perguntar, ó Ele É isso daqui, mano Mentira Eu não comprei no One Express, mano Porque eu comprei um bagulho lá Eu comprei e foi na Shopee, ó Então você coloca esse nome aqui, ó Alarme pra bike, ó Ele tem dois modelos Eu preferi pegar esse daqui Que eu achei mais top, ó Ele é anti Antifurto, né? Manual Inglês aqui, né Aqui ele tá mostrando Onde você pode instalar Tem que instalar Em local, tipo, escondido Principalmente Local Que ninguém vê, né? Então Eu vou tá instalando o meu aqui, ó Debaixo do banco, ó Vou fazer um suporte aqui, ó Que ninguém vai ver Vou prender certinho aqui Como que nós dá grau Tem um risco de cair, né? Então Eu vou tá prendendo aqui Vou mostrar pra vocês aí Como que ficou O que que vocês acham, rapaziada Do alarme? Então, rapaziada Vamos tá prendendo aqui, ó Ele tem até o suporte Que você passar em foca-gata, ó Vou tá mostrando aqui pra vocês, ó Tô até acostumando Com essa luva nova aqui, ó Tava usando A luva tuveira Comprou lá Na loja lá Então, ó Só prender assim, ó Aí eu jogo um No meio aqui, ó Prender aqui de baixo Deixa eu ver aqui, ó Eu acho que vão prender De acima E acima Deixa eu ver Deixa eu vender, rapaziada O alarme Vou sair daqui, ó Nessa posição Deixa eu ver aqui Não cai não, filho Deixa eu ver Deixa eu ver se o empatogato Não é a minha Que eu quero Deu? Agora é só Aprender da conta dele Que ele é muito ruim, mano Aprender que ele não tem espaço Aí já é Agora é só prender aqui, ó Aqui tá certo Já passa o outro, ó Aí, moleque Só fazer o alinhamento aqui, né Ó, tá aqui Aqui, mano E aí, moleque E aí, moleque E aí, moleque eu peguei bem rapaziada não gosto de barulho não tá aqui não mano se liga como que ficou dá para me jogar mais um aqui ó no meio ó para fixar o bem ó ficou aqui debaixo ó escondidinho ó dá para me apertar mais de forca-gato ó ninguém tá vendo ó se vocês analisar ó e você sabe que tem ali porque você sabe o que tem ali porque você está vendo um vídeo aqui ó mas para quem não conhece ó não vem nada que tem ali mano então é um negócio muito bom tá ligado vou tentar passar o último aqui pelo pelo meio mano E aí E aí E aí Agora é só cortar certinho, ó. Pés, pés, pés. Só vamos cortar o seu, né? Do backlight. Trampinho ficou concluído, hein, mano? E outra coisa que o pessoal vai me perguntar se ele é a prova d'água, mano. O fornecedor fala que ele é a prova d'água. Tem algum canto marcado aqui, ó. E eu comprei também lá no anúncio e li, mano, que ele era a prova d'água. Então, esses negócios também, o backlight é a prova d'água, mas também é coisa elétrica. Eu não gosto de ficar jogando água, mano. Eu gosto de ficar só, tipo, jogar um pouquinho aqui. Se der, eu coloco uma sacola, tá ligado? Pra não queimar, né? Que você sabe que dá ruim. Agora vamos tentar configurar ele pra deixar naquele esquema. Já tá aqui no esqueminha, né? Bora ver os sons, né, mano? Eu acho que aqui é pra salvar, mano. Eu acho que salve, mano. Bora ver. Já era, salvou. Vocês percebeu, rapaziada? O seguinte. Que ele dá três coisas pra você entender que ele vai disparar. A primeira, ele dá um toque pra mostrar que tem alguém mexendo. Na segunda, ele continua pra falar que tem alguém mexendo ainda. E na terceira, ele dispara. Então, já na primeira, você escuta, mano. Que é um barulhão. Vocês não tem noção, mano. Aqui, tipo, no áudio não fica, mano. Mas aqui, como que é um local muito fechado, dói o ouvido, mano. Esse barulhinho, tipo, dá aquelas... Meio que dá aquela... Tipo, vamos falar aquela coçadinha no ouvido. Como que tá muito ruído, mano. Então, eu gostei. O alarminho é bem top. Show de bola, ó. Bem pequenininho. Dá pra você colocar na bolsa, no bolso, mano. Aonde que você quiser. Se você for um cara também que consegue criar umas ideias, você consegue fazer até um suporte aqui, ó. Nossa, ia amalar, hein, mano. Imagine. Fazer um suporte aqui, ó. Que nem eu tava falando, rapaziada. Foi um suporte muito louco, né. Hoje em dia, dá pra você comprar umas garrinhas, tá ligado? Deixar aqui, ó. E querendo ou não, fica... Dá pra você meter o louco. Falar que é chave presença. Nossa, dá pra inventar várias coisas. Mas ficou aí certinho. Mais uma novidade, né, rapaziada. Na bike, você tenta inovar, fazer um negócio novo. E na motorizada, vou colocar umas novidades nela, mano. Na Aro 20 também. Tudo tem seu tempo também. Precisa do tempo pra poder gravar. Precisa do tempo pra peça chegar. Mas é isso aí, mano. Alarme na bike. Mais um projetinho top, mano. Curti demais. E é isso aí. E talvez nós fazemos testes na rua, mano. Deixar ela parar ali no local. E nós ficaria escondido gravando. Pra ver a reação do pessoal. E no dia que fazer isso, chamar um mec que tem motorizada. Pra ficar escondido. Se faz alguém pegar pra ir atrás. Nossa, né? Pra inventar uns vídeos chave, rapaziada. Então, tamo junto. Até o próximo vídeo que for nessa. Fui.